O excesso de CO2 que tem na atmosfera é tão grande que sozinho esse excesso de CO2 produz um desequilíbrio de 2,19 watts por metro quadrado. Aí você vai somando o metano, o óxido nitroso e os gases halogenados e aí você vai mais 0,54 watts por metro quadrado de desequilíbrio energético por conta do metano mais 0,21 do óxido nitroso e por aí vai. Parte do aquecimento global é contrabalançado por aquele efeito do albedo no uso da terra e principalmente pela emissão de aerossóis que refletem luz solar. Do ponto de vista climático eles terminam descontando um pouco dos gases de efeito estufa. Mas o fato final é que na hora que a gente coloca todos os termos na balança a contribuição antrópica total para desequilibrar o sistema climático terrestre hoje é uma quantidade de energia equivalente a 2,72 watts por metro quadrado. Compara com o efeito das lentas variações solares nos últimos 269 anos. O efeito antrópico nessa escala de tempo de séculos aqui é basicamente mais de 100 vezes maior do que as perturbações associadas com variações de atividade solar. E esses 2,72 watts por metro quadrado equivalem à energia liberada pela explosão de 21 bombas de Hiroshima a cada segundo. Esse é o tamanho do enorme desequilíbrio que nós temos hoje. Música Música Música